Um colaborador motivado trabalha em média 50% mais do que um colega frustrado. Uma equipe comercial com 20 funcionários perde, em média, 30 horas por mês fazendo reembolsos de despesas. Criar uma promoção pode levar até 45 dias a mais por conta de cotações de produtos inacabáveis em vários fornecedores. Para todas essas situações, você pode utilizar o cartão pré-pago como solução de negócio. Vale Presente S.A. lança para o mercado a Vale Presente Empresas, uma divisão exclusiva de cartões pré-pagos para campanhas de incentivo e premiação, recursos humanos, promoções e gestão de despesas. Nossas soluções são extremamente rápidas e personalizadas. É possível escolher se o cartão vai para um colaborador específico ou para qualquer portador. Usam a foto do colaborador no cartão ou tematizam com qualquer campanha. Enviam uma mensagem motivacional no Welcome Kit. E até definem o valor e o local onde cada funcionário poderá utilizar o cartão. Nossos cartões pré-pagos são personalizados com a marca e a estampa da empresa. Nossas soluções são perfeitas para motivar e reconhecer equipes, premiar clientes finais em grandes promoções, e ainda, otimizar tempo da equipe e reduzir despesas financeiras. A Vale Presente S.A. em números. Nossas soluções podem motivar ainda mais sua equipe, otimizar processos internos e ainda reduzir custos operacionais. Nós queremos fazer parte da sua história. Solicite uma cotação e seja um cliente em Vale Presente Empresas. A Vale Presente S.A. em números. A Vale Presente S.A. em números.